pode começar o vídeo e aí rapaziada se tá escrevendo mais um vídeo escreve no play plus Dudu e aí vocês limpem os pipa e tá cortado? então liga aí pro vídeo do Dudu é 46445926 e aí vocês ligam e tchau falou mostra o seu pipa, mostra o seu pipa, olha meus pipa aqui ó, meu pipa até esse terceiro vai se usar, se inscreve no canal pra todos os outros, se inscreve no canal pra todos os outros, com o Ender e Thiago e... aquela musiquinha ó, e você vai cortar quantos Dudu? ó tio, vou passar o serol, dois, vai passar o serol nos pipa? vou passar o trocão nos pipa, demorou, demorou rapaziada, é isso mesmo aí que o Dudu falou, calma aí o nome dele, manda a linha tio, manda a linha já colocou o peixão lá atrás, e dá pra não cair aí, e se inscreve no canal que não for inscrito, vamos bater 100 mil inscritos aí família, ajuda nós aí de quebrada mano, vamos ganhar aquela foca deixa muito like aí, 5 mil likes nesse vídeo, demorou, o Dudu vai cortar os caras ali da rua de trás, e é nóis, dá um salve aí calma salve família, tamo de volta aí, calma, sem camisa do Corinthians, não é de chapona minha pra me tirar, e é nóis rapaziada, vai acompanhando o vídeo aí, tamo junto, é nóis vai surfar vai surfar vem cabeça, quem é que está fazendo aniversário hoje? vem cabeça, quem é que está fazendo aniversário hoje? meu amigo vou voltar agora vamos voltar agora vamos voltar agora vamos voltar mais calmo vamos voltar mandaninha tio cadê? ah não consigo pegar não descarrega tio vem mais pra trás descarrega mais, vem mais pra trás isso, vem mais, vem mais vem, vem tá bom aí, agora é só vim correndo vem correndo vem correndo vem correndo aí, vem correndo cuidado, vai não cair aí mandadinha agora, descarrega um pouco descarrega 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 tá bom aí caramba o moleque é assim é assim é sozinho é mesmo mandadinha tio vai passar o cerol nos caras vai passar o cerol nos caras vai olha só vai olha só olha só olha só olha só vai 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 você vai afundar o peixe tio tio o chimpino aí cachorro segura cortei meu dedo perde aí cortou o dedo da onde? cadê? você cortou o dedo? cortou o dedo mesmo? é caraca é tio colinha lisa cortou o dedo colinha lisa vai afundar hein tio me ajuda ah me ajuda hoje você não é pipeiro não? ah ah família vamos colar essa raia aqui o Dudu infelizmente tomou relo mas a gente nem conseguiu gravar mano o que aconteceu Dudu? é é cortou o dedo sem querer e aí o afundou a pipa o Thiago subiu e o cara o cara cortou a gente cortou né é cortou agora não vai cortar ele é é cortar e cadê sua linha? eu vou empinar com a sua agora vai empinar com a minha tá mó ventão né parece peixe isso daí parece peixe isso daí parece caramba o pipa mandou a busca aqui mandou o Dudu entrou em choque de laçar tava com medo mané você tá filmando? tô filmando você que ficou com medo tô vendo você cabeção cabeção é você cabeça de coquinho ah toquinho de amarrabold bode toro chuchu chuchu apara apara tem que ir apara você não vai me chamar não? não porque você tá bom vai tá bom vai tchau chuchu o chuchu acho que tirou outro morrela se não vai cair não 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 vai não 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 você vai me dar não levanta lá Dudu a cantora lá vai Vai! Ha! 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 Ah, vai sair! Filma ele, aliciado! Filma ele! Saca o caninho pendurado, não vai lá e derrubar o muro, viado! Olha o caninho! 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 Vai me cantar aí! Quero ouvir ali! Deixa eu ouvir o caninho! Deixa eu ver o caninho! Lá na casa do Marcelo! Qual é a música? Que coisa! Colúmia! Ah, é por causa da trans! Não posso! Sou mais minha vez! Foi afundado? Já é! A imagem! Nunca desacreditei! Não! Viva a família! Vamos isso, mano! Você é empinando a bandeira! Não, não é empinando! Tem aqui um dois aí, ó! Sim, dois! Quando a gente parar, eu vou empinar! Vai o quê? Empinar e cortar algo ainda! Ele vai ter um peixinho! Não, não! É muito importante! ComprisLa! Tem um peixinho! Tem um peixinho! Tem um peixinho! Tem um peixinho! Tem um peixinho que tá aqui? Vamos lá! O que é que ele tá fazendo? É que ele vai ter uma peixinho! O que ele vai ter de uma peixinho! A raia afundou? A raia afundou? Que desafio! Toma essa! A raia afundou demais! A raia afundou? A raia afundou? O Jato está ensinando loucura pro moleque. Eu ainda não ensinei nada pra ligar. A raia afundou? A raia afundou? Já está gravando já. E aí rapaziada, tudo bem com vocês? E com ainda também, hein? Eu sou seus amigos e se inscreve no canal, hein? Pipes usados, Dudu. E a galerinha está conversando com você. Se inscreve Play Plus, Dudu. Falou! É nóis rapaziada, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Demorou? Deixa o like aí. Tamo junto. Dudu aí presente. Yes! E a nossa família. Falou!